A todos, recuperamos com a informação nosso serviço de som ao invés de gastarmos 7, 11 mil, como foram duas propostas que chegaram até a diretoria então com 100 e pouco reais e o trabalho do nosso Fernando que hoje é o homem dos 7 instrumentos aqui no Instituto Histórico mas eu quero pedir desculpas aos membros da igreja adventista os irmãos adventistas que estão lá atrás porque eu tentando ser agradável terminei magoando os seus princípios religiosos quando eu disse para eles que eu ia ficar a observá-los daqui de cima para ver quem é que canta e quem não canta ou em vitória porque só pode subir para tomar uma virtude quem cantar bem então os irmãos educadamente deram um sorriso e deviam ter dito assim irmão, nós somos evangélicos nós não devem já tem muita gente no mundo para perder algumas rápidas palavras eu preparei eu vou me sentar pessoal o caso dele eu vou me deixei agora 3 Obrigado.